E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o doutor Jeová Dávila já está aqui conosco, ele é advogado e traz informações preventivas, por exemplo, com relação à clonagem de cartão. Muito comum, né? As pessoas que não passaram por isso conhecem alguém que passou por isso. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Adilson. Boa tarde também aos nossos telespectadores, não é mesmo? O que você falou é bem verdade, Adilson. Estima-se que cerca de 25% da população já tenha passado por um constrangimento relacionado a uma fatura, a uma compra que ele não fez e que ainda assim aparece no cartão de crédito. E a isso nós comumente chamamos de clonagem de cartão. E o que eu posso fazer para evitar isso, doutor? Tem algumas pegadinhas? Eu posso ter o devido cuidado? Tem algumas pegadinhas, Adilson, principalmente quando a gente fala de comércio virtual. Durante a pandemia, que é a modalidade de comércio eletrônico. Então você entra no site, coloca os seus dados e espera na sua casa chegar. E esse pagamento normalmente é feito, mais da metade das compras online são feitas mediante o cartão de crédito. Então o que a gente tem que tomar bastante cuidado e o que a gente já recomenda aqui enquanto advogado é verificar o site, né? Será que é um site confiável realmente? Eu já vi muitos golpes, Adilson, também relacionados à troca do nome do site. Então assim, www.americanas.com.br, né? Então o cara vai lá e muda e coloca www.americana.com.br e tudo é igual o site oficial de Americanas. Exatamente, aí você vai lá e coloca os seus dados, então a pessoa de posse dos seus dados faz outras compras, né? E acaba ocorrendo a clonagem de cartão. Aquela história de querer aproveitar uma determinada promoção, você se desespera, quer colocar todos os dados e acabou não se certificando que o endereço que você está navegando ali na internet é realmente o que procede com relação à empresa que você está pretendendo fazer a compra. Então é muito importante ficar atento a isso. Agora eu tive o problema, o cartão foi clonado. O que eu posso fazer? Juridicamente falando, existem mecanismos para serem acionados também? Porque além do problema da clonagem do cartão e o prejuízo que talvez eu possa sofrer, eu ainda tenho o meu transtorno que vou ter que enfrentar, porque quando eu peço o cancelamento ou o bloqueio do cartão, eu preciso de pelo menos 10 dias para ter o meu outro cartão para retomar as minhas compras. Exatamente. Então, Adilson, o que a gente pode fazer? Para evitar esse problema antes de entrar na sua questão, é utilizar hoje o comum chamado cartão virtual. Todos os bancos hoje que eu tenho conhecimento, todos eles oferecem um cartão virtual. Ele é um cartão secundário que você habilita pelo aplicativo e utiliza nas compras online. Então o seu físico, aquele que você usa para pagar suas faturas no crédito, do seu dia a dia, você não perde. Só bloqueia o cartão virtual e é gerado no outro automaticamente. No mesmo dia, inclusive, se for o caso. Então você já evita esse problema. Agora, tive o problema. O que eu faço agora, Adilson? O primeiro passo, infelizmente, é bloquear o cartão de crédito que foi clonado. Ou seja, se alguém já tem esses dados, o nome completo, data de vencimento e o CVV, que é aquele código de verificação que fica na parte de trás do cartão, então realmente você vai ter que bloquear o cartão, contestar aquela compra no próprio banco e depois solicitar um novo cartão para que você possa continuar utilizando serviços de crédito. Hoje em dia, como é uma prática que vem crescendo, infelizmente, é muito comum que os próprios concedentes de crédito, quem te dá o crédito para você utilizar nas compras no dia a dia, ele já entenda a situação, já efetue o retorno, o cancelamento da compra, e você não tem que pagar nada mais por isso. Mas se isso passar adiante, vamos supor, não conseguir resolver administrativamente, a gente pode ter o que se chama de repetição do indébito. Ou seja, você não fez aquela compra, você pede a repetição, ou seja, a devolução, e você pode, inclusive, pleitear a devolução em dobro, do que você não deve. Mas isso é um procedimento de exceção, normalmente o que a gente tem acompanhado é que as operadoras de cartão de crédito não se opõem a isso, você cancelando o cartão e solicitando o novo, eles já retiram da fatura. Se tiver pago a mais... É de responsabilidade da operadora essa questão do quesito segurança? Por mais que tenha havido uma determinada inocência do usuário do cartão, a empresa se responsabiliza? Perfeito. A empresa é quem se responsabiliza pela proteção dos dados do cartão de crédito. Se me alegarem que eu fui inocente ou que eu cometi algum tipo de erro, isso dá improcedente. Eu posso entrar com uma ação que muito provavelmente é até incomum dizer isso no meio jurídico, acho que nem pode ser usado, mas para nós que somos leigos, é causa ganha. Ou não? É por aí. Eu não posso falar que causa ganha. Você acabou de colocar a situação, não posso falar que é causa ganha, mas veja, o consumidor é o que se chama de vulnerável numa relação de consumo. Então, cabe sempre ao fornecedor de serviço essa responsabilidade pelos dados do cartão. Resguardar a segurança. Não, exatamente. Até porque tem a lei também que exige justamente a segurança de dados. E essa situação é muito particular no caso de idosos, sabe, Adilson? A pessoa, pô, agora eu tenho um cartão de crédito, vou fazer uma compra aqui e entra no site errado. Não está habituado com aquela tecnologia? Ela acha assim, ah, mas o desconto é muito grande online. Ela vê um produto muito abaixo do normal, do valor normal, valor regulado daquele produto e vai lá e compra e aí recebe um tijolo e ainda tem o cartão tonado. Então, é um problema muito grande. Acho que a primeira grande dica é essa, né, doutor? Olha, está muito fora do valor de mercado. Desconfia, já começa desconfiando. Exatamente. Ah, como assim? Olha, se o produto custa 10, aí tu vê uma promoção por 2, 3? É, isso não existe. É. Ah, custa 10, 8, 7, até 6. Numa data especial, principalmente no Black Friday, aí até vai, né? Mas assim, 80, 90% de desconto, averigue bem antes de fazer a aplicação, né? Doutor, eu não paguei o meu cartão, tive ele cancelado. Eu tenho direito? Só de pagar, né? Só porque eu não paguei o cartão, cancelaram ele, né? Boa, sacanagem. É, eu não paguei minha conta de energia, cortaram a minha luz. Poxa vida, né? Mas eu tirei a saúda porque, eu gosto sempre de dizer, né, porque a gente fala muito do direito, mas as pessoas têm os deveres, né? Então, tem que fazer, cumprir com a sua parte. meio-dia e 38, doutor, muito obrigado pela vinda, se quiser acrescentar com mais alguma informação, fique à vontade. Adilson, é isso mesmo. E só para falar também que o nosso quadro acontece às terças e quintas, e os telesificadores podem utilizar o telefone do programa para mandar perguntas também, que a gente... Algum tema que eles queiram... Algum tema, né? Alguma coisa que aconteceu aí no seu dia a dia, você pode mandar para o telefone do programa Boa da Cidade, e a gente aqui com a nossa equipe vai... Viu, Neto? O telefone do programa, esse aí, cara... Essa equipe é sensacional. Vai ver igual a melhor abordagem para aquele tema e vai trazer aqui para os telespectadores também. 9-9-2-5-7-5-1-5-3 também pode ser aí, ó, proposto temas para o debate com a gente do nosso quadro Saber Direito.